Aqui na Delegacia de Polícia, viemos para saber quais foram os registros das últimas horas. E ontem à tarde, no trabalho da Polícia Militar, a PM foi informada de que na MA-020, estrada que liga Coruatá, Vagem Grande, tinha dois elementos na estrada tentando assaltar. A PM se deslocou até o local e se deparou com a dupla. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi preso. Foi identificado como Carlos Daniel dos Santos da C, Silva, de 18 anos. A população, os moradores daquela região, já tinham denunciado a dupla de que, há uma semana, eles estavam no local, sempre no final da tarde, praticando assaltos. Também foi trazido para a Delegacia, na noite de ontem, um outro homem, identificado como Clemilson Magnus Macedo Guimarães. Ele foi conduzido para a DP porque teria furtado a moto de frente ali, o supermercado do Gil, que fica no centro da cidade de Coruatá. O elemento foi perseguido pelos policiais do Esquadrão Águia e acabou sendo preso em flagrante. E a moto recuperada. Nesta manhã também, uma pessoa veio aqui e registrou queixa que teve a moto tomada de assalto no bairro da Marial, ali para as bandas da rua São Francisco. E nesta manhã, uma outra moto foi tomada de assalto, na verdade, furtada ali de frente, o Fórum de Justiça de Coruatá. Esta motocicleta pertence a um agente penitenciário do presídio da cidade de Coruatá. Até agora, essa motocicleta não foi recuperada. O trabalho da polícia continua e você sempre acompanhando aqui no programa Coruatá na TV.